E com a Jaqueline Mendonça, ela tá ali com o pessoal, né, do direito, do consumidor e nós vamos saber, né Jaqueline, o que que esse pessoal pode fazer. Primeiramente, como que a gente pode se precaver pra não cair numa dessa, né Jaque? Pois é, e isso que a gente vai saber agora, que eu também fiquei curiosa, vamos falar aqui com a vice-presidente da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB Goiás, Jordana Lamonnier, boa noite, lindona ela, mas vem trazer pra gente aqui, né, informações importantes, porque você viu que tem muita gente que caiu no golpe, nem tá sabendo ainda, e o que fazer numa situação como essa? Boa noite pra você. Boa noite, boa noite a todos, muito obrigada, obrigada pelos elogios. Bom, infelizmente é uma situação, é, pode ser considerada como corriqueira, né, como nós vimos nos relatos dos próprios telespectadores, e é importante que se tome algumas precauções, algumas medidas, pra que se evite esse tipo de situação. Então é importante que se busque referências desse profissional antes de contratá-lo, verifique se de fato ele condiz, né, se a oferta dele condiz com a verdade, se ele desenvolve um trabalho, desempenha um trabalho de qualidade, exija a formalização desse contrato, não se contente tão somente com o acordo verbal, mas transcreva, tenha sim um contrato de prestação desse serviço, onde fique detalhado ali, é, o serviço que vai ser realizado, os móveis, quais móveis serão, é, feitos, né, confeccionados, o prazo, sim. Doutora, é, a gente fica numa dúvida muito grande, porque assim, é cultural no Brasil, principalmente nesse tipo de serviço, fazer aquela questão assim, ah, o serviço, vamos supor, ficou 10 mil, Ah, e o cara fala assim, não, você me passa 5 aqui agora, que é a metade, até pra eu comprar o material, e aí depois o resto a gente parcela. E aí, como é que faz com um contrato desse? Se o cara pega os 5 contos e some, um contrato desse é válido, como é que faz pra gente não cair nessa? Com certeza, é, o contrato, uma vez formalizado esse negócio, ele possui sim validade, e dá subsídios ao consumidor pra que, é, busque o cumprimento dos seus direitos. É importante ressaltar, Branquim, que nesse caso, nesse tipo de situação, a ausência de entrega, ela configura o descumprimento da oferta. E o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, traz algumas prerrogativas a esse consumidor, dentre elas, a exigência do cumprimento dessa oferta, ou seja, ele pode exigir que o serviço seja realizado, ou até mesmo exigir a restituição, a devolução dos valores que foram pagos. Agora é o seguinte, deu o prejuízo, né, começou a fazer, não terminou, quais são as alternativas que o cliente tem pra tentar reaver o dinheiro, o que ele pode fazer, porque é complicado, né? Exatamente, é uma situação muito complicada, e é importante que o consumidor esteja sempre munido de um conjunto probatório, né, de provas, que ele mantenha sempre os registros das conversas, das negociações feitas com esse prestador de serviço, sejam conversas no WhatsApp, e-mails, ligações, que ele registre um boletim de ocorrência, tão logo ele perceba que tenha sido vítima de uma fraude, né, do descumprimento dessa oferta, que ele recorra aos órgãos de proteção e defesa do consumidor, e que, sobretudo, ele tenha sempre ao seu lado um advogado consumirista de sua confiança pra melhor orientá-lo. O bom mesmo é pesquisar, né, saber de pessoas que fizeram o serviço e foi tudo certinho, né, essa é a melhor opção, né? Exatamente, prevenir é sempre melhor que remediar, não é mesmo? Muito obrigado, doutora Jordana, muito obrigado mesmo, seja sempre bem-vinda aqui à Tela do Cidade. Fala, Jaque! Uma sugestão, vou jogar a sugestão de pauta e vou sair correndo, viu, igual o povo fala na internet. Pergunta pros seus telespectadores quem é que contratou pedreiro, pagou e não recebeu o serviço, viu? Manda pro pessoal aí a sugestão, se ninguém mandar a gente não faz reportagem não, se o povo mandar a gente faz, postei e sai correndo, viu, Branquinho? Pois é, doutora, a Jaque até trouxe uma questão interessante, né? Geralmente, móveis planejados ainda muitas vezes é registrado, mas, por exemplo, um serviço de pedreiro, geralmente, não é uma empresa que tem um CNPJ e tudo mais, é ali de boca que a coisa é feita. Como é que tem jeito de você se resguardar, pelo menos um pouco? Exatamente. Então, eu sempre gosto de frisar essa questão da formalização. Exija um contrato, o contrato não precisa ser complexo, não precisa ser um contrato redigido com todas as formalidades, mas se você colocar ali, ele se comprometendo os dados, tenha os dados mínimos desse prestador de serviço, nome, CPF, endereço, porque caso ele venha a descumprir ou caso ele preste um serviço com a qualidade inferior àquela que foi prometida, o consumidor terá ali recursos mínimos, né, subsídios mínimos para, se for o caso, ajuizar uma ação, por exemplo, uma ação cível ou consumirista. Muito obrigado, doutora, obrigado, Jaque, a gente tirando as suas dúvidas aqui na tela do Cidade Alerta. É por isso que eu falo, quando eu contrato um serviço ali e o serviço é bom, eu saio falando para todo mundo, mas quando o serviço é porcaria, eu falo mais ainda, porque tem que deixar as pessoas informadas. Valeu, Jaque, valeu, doutora, muito obrigado.